Gostaria de estender os meus mais cordiais, convidados a todos os irmãos e irmãs que nos fazem presente, aos amigos que nos honram com a sua deseja, as humanidades que não fazem parte da comunidade de Matias, e assim, vão ser bem-vindos, abraçados, por essa igreja, também pela igreja, em nível global, onde sempre se há vontade, para vir outras vezes também nos visitar. Dentre as pessoas que nos visitam, nesta manhã, temos a honra de receber o Pastor Joel, e a família onde está o Pastor Joel, nosso alemão, está ali com o filho, esposa também se faz presente, amém? Seja bem-vindo aqui à igreja do José do Infácio, receba a nossa praça, também um praça em nome da Associação Poder de Saleste, que é a associação que corresponde a essa região. O Pastor Joel, ele é diretor do IAPAI, isso mesmo, Instituto Adventista Transamazônico, não vou botar uma palavra, não é? Adventista Transamazônico, né? Que Deus seja louvado, que Ele continue usando, para seguir as suas atividades, naquela instituição que tem, ajudado tantos jovens na situação de sucesso. Nós estamos chegando aí ao final de mais um ano, parece que 2018 começou ontem, não é verdade? Então, a gente está lendo aí, tudo de final, de 2017 para 2018, quando de repente, menos imaginável, já chegou o Natal, e agora nós já estamos vivendo o último sábado do ano, e é normalmente aí o período que a gente começa a rever, aquela listinha que nós costumamos fazer no início de cada ano, e ver quais foram as metas alcançadas, e aquelas que estão ainda pro alcançar, né? Eu não faço uma lista assim, papel e caneta, mas faço meus objetivos em mente, sempre costumo também revisar isso, e tenho alegria ao perceber que muitas metas são alcançadas, e às vezes também, um pouquinho de tristeza, vou perceber que outras vão ficar ainda para 2019. Mas o importante é nunca desistir, sempre continuar, perseverando esse momento de renovação, da esperança, de renovação, dos nossos projetos, dos nossos objetivos, dos sonhos, quem sabe seja esse momento de reconheço para as nossas pessoas, não é verdade? Um momento muito oportuno para rever a nossa vida, para ver aquilo que passou, aquilo que estamos passando, aquilo que há de vida. Gostaria de convidá-los a ouvir a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 40, e aqui nós vamos ver pelo menos três visões, que nós podemos ter, ou que deveríamos ter pelo menos, ao iniciar mais um ano. Pelo menos três passagens, como nós podemos ver, nós podemos, e devemos contemplar, primeiro, quem é Deus, segundo, como Ele é, ou seja, qual caráter Ele possui, e terceiro, o que Ele faz, e está disposto a fazer, na minha e na sua vida. Isaías capítulo 40, nós vamos ler os versos 25, até o verso 31, eu acho interessante, que Deus começa esse texto, a fazer uma espécie de desafio, Ele diz o seguinte, a quem, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o São, levantai, ao sol, levantai, ao sol, os olhos e veja, quem criou essas coisas, aquele que faz sair, do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais a lhe chama pelo nome, por ser Ele grande em força, e forte em poder, nem uma só, venha a voltar, porque, pois diz o Senhor Jacob, e fala o Senhor Israel, o meu caminho, está em cobertura ao Senhor, e o meu direito, passa despercebido ao meu Deus, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar, do seu entendimento, faz forte, o cansado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, os jovens, se dançam e se fatiga, e os moços, de exaustos, caem, mas os que esperam, o Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, comem, e não se cansam, caminham, e não se fatiga, é interessante, queridos, nós percebermos, logo no início do verso 25, Deus se propõe um desafio, aos seus filhos, falando, aqui, vocês vão me fazer com, vão me comparar, para que ele seja semelhante, procurem, entre todos os ídolos, na época, era comum, os povos, vizinhos, costumavam adorar, várias divindades, fala, aqui, qual desses ídolos, qual desses deuses, vocês podem me comparar, para que ele seja semelhante, diz o Senhor, existe algum, que possa fazer, por esses povos, pelo menos, uma pequena fração, uma pequena porcentagem, daquilo que eu fiz por vocês, e aí, ele segue, desafiando, a humanidade, a contemplá-la, através da criação, aquele que criou, os aspas, as estrelas, ele chama cada uma, pelo seu nome, não permite, que nenhuma delas, vem apontar, olha, olha para a criação, para a enormidade, para a grandiosidade, da criação, e vejam aí, também, a grandiosidade, do seu, Deus, e agora, pergunto, aqui, você pode comparar, os seus, sabe, queridos, o que é confinante, em nossos irmãos, mesmo, contemplando, a grandiosidade, da criação, a grandiosidade, das obras de Deus, na minha vida, na sua vida, na vida, de outras pessoas, nós ainda, nos permitimos, a sentir, desencorajados, em determinados momentos, da vida, mesmo, destificando isso, quer um exemplo, alguma coisa, está errada, falta a saúde, falta o dinheiro, a história, verdade, muitas vezes, nós começamos, a nos sentir, desencorajados, a prosseguir, outras vezes, os pais, quando, vem os jovens, os filhos, ficando jovens, começaram, a tomar, caminhos adversos, e aí, começam, contemplar, um grande, problema, sua mente, grande, um destaque, mesmo, tendo, visto a grandiosidade, do seu Deus, agora, começam, a ver, um grande, problema, e aí, vem a pergunta, qual é o real, tamanho do seu problema, quando comparado, a real grandeza, do seu Deus, será que, aquele que tem, teve poder, para criar, todo o vasto universo, não teria o poder, para, transformar, a vida, de um homem, do seu irmão, será que, ele não teria o poder, de ajudar, aquela pessoa, a dar a volta, por cima, ter um novo começo, escrever, uma nova história, ele faz, esse desafio, olhem, para a grandiosidade, da criação, vejam, quem ele é, o criador, o recriador, de todas as coisas, e aí, ele, segue desafiando, por que, então, você, vivendo como criador, vivendo como recriador, de todas as coisas, por que, é, que você, acha, que a sua causa, e o seu problema, está passando, despercebido, diante de mim, que não estou vendo nada, por que, que fica com essa sensação, de que você, está olhando, da vontade, de bater na porta, do céu, e perguntar, tem alguém aí, em cima, me ouvindo, por que, que você, ainda, sentindo isso, sabe, que é isso, a vida, apresenta, situações, aonde nós, somos, quase que, obrigados, a contemplar, a grandiosidade, o poder, de Deus, algum tempo atrás, eu passei, com uma situação, assim, eu estava, trabalhando aqui, na região, dirigindo ao carro, quando, resolvi parar, em determinado lugar, e fui verificar, um aplicativo, coisa de dois minutos, quando, eu levantei a cabeça, que eu enxerguei, não foi nada agradável, existiam ali, três jovens, com uma arma, apontada para a minha cabeça, me dando, me ser o carro, aproximou-se, um quarto, miliante, estava dando cobertura, de outro carro, e agora, eles me fizeram, refém, fizeram, ir para o banco, de trás do carro, fiquei mais ou menos, uma hora e meia, na pontaria de barro, para o próprio carro, eles, o tempo todo, agredindo, ameaçando, falando que, iriam me matar, se eu desse qualquer informação, que não, que não fosse verdadeira, enfim, foi uma situação terrível, depois de, tirarem tudo que eu tinha, que tivesse valer, cinco reais, se eu tivesse uma casa, valia cinco reais, eles levaram, valia-se casamento, relógio, celular, dinheiro, cartão, até o momento que veio, me levaram junto, me levaram tudo mesmo, tudo, sem nada, né, dei graças a Deus, pelo menos, esse cara, de sapatos, então, falaram, esse cara, com o menos, de sapatos, deixaram os pés, tem graças, e nem esse peixe, né, trabalham tudo, desci do carro, fugiram, sentiam-lhe ignorado, e eu fiquei, ali, orando, a Deus, por um instante, falando, do Senhor, não sei, nós, não, o Senhor sabe, cuida desse carro, e aí, fui fazer os procedimentos, ali, de prática, comunicar o copom, o nosso corpo, cheguei em casa, já bastante tarde, acho que era quase, duas, meia, três horas, no lugar, conversei com a minha esposa, e aí, nós resolvemos orar, e nessa oração, pela primeira vez, eu fiz a oração, o filho mais velho, na paráula do filho próprio, não era uma oração, do filho mais velho, chegou para o pai dele, pai, cadê o meu cabrinho, conhece o que falou? Eu fiz uma oração, semelhante, aquela do filho mais velho, falei, Senhor, nós temos sido fiéis, nos dízimos, nos ofertas, eu não havia pedido nada, a Deus por isso, não é porquê, não tem esse direito, mas, como, ele não lua fazer, resoluí fazer, aí, o senhor fiéis, fiel, tinha o dízimo, nas ofertas, procurando seguir, os seus princípios, conforme o prescrito, na tua palavra, e hoje, fui vítima de um roubo, só quero pedir, Senhor, que não permita, que esse cargo, seja utilizado, por mal, para a prática, de um antigo de Cristo, o senhor está, onde ele está, nesse momento, não permita, ser utilizado, para maldade, nem fazer mal, ninguém, e se for, por vontade, nós tenhamos ele de volta, nos devolva, e se não, o senhor nos dê forças, para continuar pagando, porque ele estava ali, sem segura, e com algumas, mais de 30 parcelas, nem abertas, imagina, uma sensação, um pouco, desconfortável, não é? Mas, enfim, fiz ali, fiz ali, a oração do filho mais velho, da parábola do filho prósimo, e resolvemos aguardar em Deus, vamos dormir, acordei, dormir foi uma maravilha, acordei lá, pelas nove horas, três horas da manhã, do dia seguinte, e aí, o programa de Deus, se cogitando, todas as possibilidades, não é assim que a gente fica, quando acontece alguma coisa ruim, a gente pensa, o melhor, pensa o pior, pensa o que seria, mais ou menos, não é? e uma das possibilidades, que eu cogitei, foi que o carro, era estar desmanchado, pelas horas, já tinha passado várias horas, não tinha recebido, nem comunicar, com a polícia, enfim, fomos dormir novamente, na noite, de sexta, para o sábado, e aí, foi por volta de vacina, três horas da madrugada, mais ou menos, recebemos a ligação, da polícia, avisando o carro, finalmente, havia sido encontrado, e estava em par, o negócio, tem uma volta, nada, glória a Deus, está nas alturas, nós não sabíamos, onde o carro estava, mas Deus, sabia, nós não sabíamos, como faríamos, caso ele não fosse encontrado, mas Deus, fez com que ele fosse encontrado, antes que fosse usado, para qualquer tipo, de criminalidade, para qualquer tipo, de verdade, Deus seja louvado por isso, então, essa experiência, que passamos, em família, nos faz acreditar, que realmente, o nosso caminho, o nosso direito, não se passa, despercebido, do nosso Deus, do nosso Criador, nós percebemos, queridos, no verso, 28, Deus, fazendo uma outra pergunta, falando assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos fins da terra, não se canse, nem se fatiga, não se pode espadrinhar, do seu, entendimento, aqui, nós somos chamados, já, pela segunda contemplação, de Deus, sobre aquilo, que Ele, faz, sobre como é, o seu caráter, sobre o que Ele, que Ele faz, como é, o seu caráter, e a Bíblia diz, que Ele, não se canse, nem, se fatiga, muitas vezes, nós, nos cansamos, das situações, não é verdade? e o cansaço, que nós sentimos, acaba sendo, tão grande, o desgaste, o estresse, acaba sendo, tão grande, que, pensamos, a tendência, em abandonar, tudo, tem pessoas, que pensam, que pensam, não, até abandonam, a própria vida, inclusive, mas, a boa notícia, é que o eterno Deus, Ele, não se canse, nem, se fatiga, então, nós temos um Deus, que Ele, não se canse, seja ouvido, as nossas orações, amém por isso, então, não tenha medo de orar, porque Deus, não vai ficar, cansado de ouvir, nós temos um Deus, que Ele, não se cansa, de perdoar, portanto, não se cansa, de se voltar, para Ele, nós temos um Deus, que não se cansa, de amar, portanto, também, não se cansa, de sentir amar, e arrasar, por esse Deus, nós temos um Deus, que não se cansa, também, de abençoar, portanto, não se cansa, de buscar a abenço, que Ele tem na sua vida, a Bíblia diz, que Ele faz forte, alcançado, e multiplica as forças, daquele que não tem, vigor, a gente fica pensando, se eu não tenho nada, multiplica, se eu não tenho nada, e multiplica, tudo vai ser nada, se eu não tenho nada, e multiplica por mil, vou continuar, não tenho nada, como que Deus, multiplica, a força, daquele que não tem, nenhum vigor, não vai multiplicar, pela força, do que está, sem nada, de vigor, ele vai multiplicar, pelo seu próprio poder, ou seja, se for necessário, Ele está disposto, a conceder, a plenitude, do seu poder, da sua graça, para que uma pessoa, possa, prosseguir, portanto, independente, de qual for a situação, Deus está olhando o céu, para você, dizendo, não desista, siga em frente, não desista, da sua esposa, não desista, do seu esposo, do seu filho, não desista, de amá-lo, não desista, de respeitá-lo, não desista, de buscar o seu bem, independente, de qual seja, a circunstância, nós temos que, na vida, sagrada, um relato, bem prática, de como Deus, faz para multiplicar, as forças, daquilo que não tem, nem de cor, nós podemos ver, isso aqui, em 1, capítulo 11, esse texto aqui, eu, eu acho, muito, muito interessante, chega um momento, em que Moisés, ele se cansa um pouco, e ele faz a oração, para Deus, você fica imaginando, que a oração de Moisés, acaba sendo, meio que, reproduzida em nossos dias, talvez, com algumas palavras, diferentes, mas, no mesmo sentido, para algumas pessoas, a Bíblia, relata aqui, em 1, de 11, que, as pessoas, os egípcios, que acompanhavam, os judeus, ali, por êxodo, chegou o momento, que começaram, a reclamar, porque não estavam, comendo carne, e olha, que relato interessante, então, Moisés, resolveu chorar, o povo, por famílias, cada um, à porta da sua tenta, e a ira, do Senhor, grandemente, se acendeu, e, pareceu mal, aos olhos de Moisés, disse Moisés, ao Senhor, por que fizeste mal, ao teu servo, e por que não achei, favor aos teus olhos, disse que pusesse, sobre mim, a carga, de todo esse povo, como recebi, eu, porventura, todo esse povo, devo eu, a luz, para que me diga, leve o autocolo, como a ama, leva a criança, que mama, a terra, que sob o juramento, prometeste, a seus pais, onde teria, eu, carne, para o lado, todo esse povo, pois, choram, diante de mim, dizendo, dá-me carne, que possamos comigo, eu, sozinho, não posso levar, de todo esse povo, pois, me é pesado, demais, se assim, me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado, com boas teus olhos, e não me deixes, ver a minha miséria, então, o Senhor, disse a Moisés, a João, com a missa, tenta a homens, dos anciãos de Israel, que sabem, serem anciãos, e sobring, e entendentes do povo, e os trará, para a terra, da comunicação, para que assistam, ali contigo, então, restarei ali, falarei contigo, tirarei o Espírito, que está sobre ti, por isso deles, e contigo, levará a uma carga, um povo, para que não abertas, tudo somente, percebam que Moisés, chegou a orar, falando, Senhor, se o Senhor, não quiser tirar, se a peso, de um homem, eu não peguei, a força de sopar, esse povo ingrato, se o Senhor, não quiser tirar, se a peso, de um homem, então, eu só me recordo, que eu não vou suportar, Moisés estava, ao ponto de abandonar, tudo, momentos de, picos, que todos nós passamos, tinha momentos, que Moisés estava, tão determinado, a conduzir aquele povo, até o seu destino, que ele falou, Senhor, perdoa esse povo, eu te peço, ou então, risca-me do livro, que o Senhor tem escrito, e já houve um outro momento, que Moisés estava, num pico negativo, que ele fala, Senhor, se assim, o Senhor me trata, melhor que o Senhor, me recorde, eu não quero mais o Senhor, eu só para dar a minha unha, e aí, o que Deus fez? se for Moisés, realmente, então, o que Deus está grande, então, faça o seguinte, chama-se a mente da homens, faz-lhes a minha presença, se for descer, vem tirar o poder, que está sobre você, o mesmo Espírito, está sobre você, e com força que eles, eles vão te ajudar, levar as cargas, o povo, ou seja, Moisés estava ali, se sentindo sozinho, se sentindo, sem nenhuma força, Deus multiplicou a força, Moisés, agora a força é dentro, mas o detalhe, se tem diminuir, a cara que ele já possuía, porque a fonte dessa força, era o poder do próprio Deus, então, da mesma força que Moisés tinha, que Moisés estaria exercido até ali, para conduzir aquela grande multidão, Deus impôs sobre os da terra, sem diminuir em nada a força, que ele havia concedido para quem? Para Moisés, ou seja, ele pega quem está batido, concede o seu próprio poder, a sua própria força, o quanto for necessário, para que essa pessoa, possa cumprir a sua missão, se você tem uma missão, não deixe ela, de lado, Deus está disposto a conceder, o quanto for necessário de forças, o quanto for necessário de poder, para que você possa, concluí-la, verso, 30, 31, só de chamada já, a fazer a terceira contemplação, de Deus, que é a respeito, do quanto ele faz, pelos seus, para sempre os jovens, se transformam, se fatigam, e os moços exaustos, caem, mas os que esperam o Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como ar, respondem ao se transformam, caminho, e não se fatigam, aqueles que esperam o Senhor, sempre, conseguem ir um pouco, a mais, sempre conseguem dar mais algumas línguas, fazer algo, a mais, sobem com asas como ar, e a água, nós sabemos ser um dos pássaros, que consegue alçar o fogo mais, a mais, e eu gostaria de, finalizar, a mensagem dessa manhã, contando um relato, muito interessante, que eu li, há algum tempo atrás, a história de, um agricultor, que ele estava, ganhando, subindo, algumas montanhas, que existiam em sua propriedade, quando ao chegar, próximo, a um pico, ele encontrou um ovo, de um pássaro, que ele, quem temeu ser o ovo de uma águia, aí então, ele desceu, até a sede da sua propriedade, e lá ele pôs, aquele ovo de águia, dormindo, de uma das suas galinhas, ele resolveu ali, pôr aquele ovo, até com um experimento, ver se, conseguiria fazer, nascer o filhotinho de águia, a galinha, foi chocar os ovos, quando chocou, seus próprios ovos, chocou também, o ovo de quem? A águia, muito bem, chega o prazo, os pintinhos nasceram, e junto com os pintinhos da galinha, nasceu também, um filhotinho de águia, e agora a galinha, começa a ensinar, ali os pintinhos, a ciscar, e a catar minhoquinhas na terra, e aquela águiazinha, ficava toda perdida, toda confusa, porque ela não havia nascer, para ficar ciscando no chão, a águia nasceu, para levantar voos, e voar alto, e muito longe, mas ela estava ali no chão, convivendo com as galinhas, limitada a uma galinha, que é uma vida de uma galinha, passa a ser algum tempo, e o biólogo, chega naquela propriedade, e ele falou assim, olha, essa galinha aqui, não é bem uma galinha, não é? Ele falou, é isso aqui, eu acredito que seja uma águia, e eu falei, é uma águia, aí ele falou assim, olha, essa águia precisa ter uma vida normal, ela está vivendo como galinha, e o agricultor sorria, e falava, não, ela não vai conseguir ter uma vida normal, porque ela aprendeu a agir como galinha, ela não vai passar disso, o biólogo então, fez alguns experimentos, jogava aquela águia, pra ser uma águia que caia no chão, que ela não sabia voar, levava ela ao lugar dos altos, pra ver se a águia levantava ou, que a águia não ia, até que finalmente, o biólogo lembrou de um detalhe, que a águia é o único ser, o único animal, que consegue olhar diretamente para o rosto do sol, sem escavore, então ele virou o rosto daquela águia, diretamente para o sol, e quando a águia contemplou o sol, a visão dela saiu, ela viu o sol, sem escavore, e agora ela entendeu que ela não era uma galinha, ela entendeu que ela era uma águia, deu um grito técnico, lançou-se ao ar, para nunca mais retornar, sabe queridos, eu fico pensando, quantas vezes, nós como cristãos, como filhos de Deus, tendo a promessa, de que esperando nele, nós podemos voar como a águia, quantas vezes, nós nos limitamos, se estando no chão, como as galinhas, se em sua vida, de repente, existe alguma, alguma área, em que você precisa decolar, em que você precisa levantar um voo, e um pouco além, Deus está disposto a te ajudar, ao contemplar a Cristo, só da justiça, você vai entender de fato, quem você é, quem é Deus, e aquilo que Deus está disposto a fazer, por você, é aquilo que você pode responder, ao favor, de Deus, nessa manhã, se existe alguém, que gostaria de se render a Deus, pedindo que o seu amor, a sua graça, venha a renovar completamente, a sua vida, venha te dar forças, a ser a águia, que Deus espera que você seja, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, eu quero convidá-los, a colocar esse império, para cantarmos com alegria, com entusiasmo, o índice número 273, o índice número 273, o índice número 273, nós vamos cantar, Deus sempre, nos ouvirá, confia em Deus, não desista, e em Deus, pois Ele sempre, te ouvirá, e em Deus, que Ele nunca, vai lá, e em Deus, que até antes o fim, passará, de tudo, não, Ilí, não, e deixe deashar, os mih, saírem, Tudo é o céu de abril, mas com a dor que é tão sutil, há um caminhão só. O que Deus te deseja ouvirá, confia em Deus e em mim nunca falhará. Confia em Deus e em mim nunca falhará, óbvio que diz, mas confia em Deus. O que Deus te deseja ouvirá, confia em Deus e em mim nunca falhará, óbvio que diz, mas confia em Deus e em mim nunca falhará. Confia em Deus e em mim sempre te ouvirá, confia em Deus e em mim nunca falhará. Confia em Deus e em mim nunca falhará, óbvio que diz, mas confia em Deus. Confia em Deus e em mim nunca falhará, óbvio que diz, mas confia em Deus. Confia em Deus e em mim nunca falhará, óbvio que diz, mas confia em Deus. Confia em Deus e em mim nunca falhará, óbvio que diz, mas confia em Deus. Amém. Amém.